O prefeito Barbosa Neto, em conjunto com a Fundação de Esportes de Londrina e Secretarias Municipais do Ambiente, obras e pavimentação, entregaram neste domingo o campo de futebol do Parque das Indústrias na região sul. O campo de futebol teve todo o seu espaço refeito, além da recuperação do gramado e toda a extensão dos alambrados. A prefeitura proporcionou a pintura do campo e vestiários, refez as traves e doou redes e bolas para a comunidade. Com recursos e mão de obra da própria prefeitura, a revitalização do espaço partiu de uma promessa do prefeito Barbosa Neto, que deixou para a associação dos moradores do bairro a responsabilidade de tomar conta do campo de futebol. Nós já distribuímos mais de 100 uniformes, camisas, meias, calções, através do patrocínio da Sercontel, para os times de futebol amador, inclusive femininos da nossa cidade. Nós já entregamos o estádio Zeferino Paschini, lá no Armindo Guazi, na zona leste da cidade. Nós vamos entregar o estádio João Paulo Reberque, que também tem uma estrutura como essa. Até o Sincão queria treinar já ali e até mandar os seus jogos nesse espaço. E temos aí a União da Vitória para entregar agora, o Tarobá, que é o nosso Jorjão, ex-goleiro do Café, do Londrina e outras equipes que também ele já participou, está fazendo um trabalho ali com a Escolinha. Nós temos 15 campos que estão sendo iluminados, campos de futebol suíço. Enfim, uma série de ações importantíssimas também para o esporte amador da nossa cidade, Cabral.